Oi, compaixada, tudo bom pra vocês? Gente, bão, bão, bão eu não tô Porque é uma situação dessa que saca Hoje eu não penteei o cabelo pra vocês verem como que amanhece isso daqui, ó E tem jeito que tá falando que meu cabelo é liso Mas não é, olha só, parece uma tiririca do brejo Mas hoje eu achei um alisamento, fubá do céu Diz que dá um liso escandaloso E é isso que eu quero pro meu cabelo hoje Que é o alisamento da maionese Cês acredita nisso, gente do céu? Eu também não acreditei, falei, não acredito Diz que alisa começa na raiz, assim, vai até as pontas Só que cê vai ver se o cabelo tá chupado no couro E é assim que eu quero, cês sabem disso, né? Quem tá me acompanhando sabe que eu já testei A do café, do quiabo, do pó royal Da manteiga, da maizena, até agora não alisou, gente Essas mulheres que fazem esse teste aí no canal delas Elas passam chapinha e param o vídeo Quer dizer, a turma pensa que alisou E depois fica que nem eu aqui, ó Iludir com a que saca na cabeça Mas hoje diz que vai alisar porque a mulher prometeu Um liso escandaloso Fé no pai que o alisamento sai Se você tá procurando também, fubá do céu Um jeito de alisar seu cabelo, um produto caseiro Porque você não tem dinheiro pra ir lá e pagar um putox Essas coisas mais caras Se inscreva aqui, porque eu também tô fazendo isso Se você já tá inscrito, dê o seu joinha E vamos alisar esse cabelo agora Eu quero assim, cês sabem, né? Chupado no couro Bom, pra receita de hoje A mulher disse que ela vai precisar de maionese No vídeo dela ela tava usando relmas Eu, assim, não tava com dinheiro pra comprar relmas Daí eu passei nos treinos de cachorro quente Comendo e peguei esse sachezinho aqui, ó Tudo maionese, né? Esse aqui não, esse aqui é ketchup Mas vem maionese de tudo quanto é marca aqui, ó É maionese, gente, não importa se tá um sachezinho O importante é que vai passar no cabelo e vai ficar liso Até teve uma mulher da barraca que perguntou pra mim Viu, se vai beber o refrigerante ou vai beber a maionese? Pois bem, a mulher disse que vai uma colher de maionese Então eu vou pôr aqui, ó Eu acho que é uma colher, um sachezinho Será, gente do céu, que vai alisar? Eu tô tão confiante hoje, cês tão também Eu vou pôr dois sachezinhos, porque já viu, né? Se alisa dois, deve ficar Eu quero que o meu cabelo entenda Que ele vai ter que ficar LISO Consegui escrever liso aqui, gente? Vou colocar o resto aqui Ai, tá pingando Daí vai uma colher de mel Minha mãe comprou esse mel aqui pra mim Porque eu tava com tosse Mas já vai na receita também Isso aqui é um mel de abelhas raríssimas Vindo lá do mato E põe aqui também no meio do nosso feitiço E mexe Olha a minha cabeça, gente Parece que a pomba cagou em cima de mim E vai um pouquinho de shampoo Isso aqui é shampoo de caspa Porque eu não tenho outro aqui em casa Diz que o shampoo que faz penetrar na fibra capilar Que faz pular pra cima Então eu vou mexer aqui Eu tô confiante que hoje saem esses alisamentos Porque se sair e fubar toda vez que eu comprar um cachorro quente Eu vou trazer alisante pra casa também Agora a mulher disse que é pra passar no cabelo sujo assim Sem lavar Deixa eu passar o produto aqui agora Tomara que deixem do céu Ai, nossa senhora É pra passar bem e fazer esses movimentos aqui assim, ó Que esse movimento faz ele penetrando dentro da fibra E o meu cabelo, que é um cabelo ressecado Deve ter uma fibra pior de penetrar Quero sair com o cabelo hoje chupado no couro Com brilho escandaloso de maionese Ai, gente, parece que saiu até uma mecha lisa aqui já Ai, guarda essa aqui junto que eu quero que lise todas Todas Ó, tô passando tudo aqui, ó Pegando com a mão mesmo Porque é assim que nós faz, mesmo Passar de trás pra frente Que pra pegar na fibra de trás também Ai, eu tava tão querendo um cabelo liso hoje, gente Eu acho que vai me ajudar tanto Porque vocês pensam que meu cabelo é liso, ele não é liso, gente Pra ficar liso é muito shampoo, muito condicionador Muito secador, muita chapinha Ferro de passar e oração Não é fácil deixar meu cabelo liso, esticado É 40 minutos aqui, ó Na quiçaça, ó Com secador Passei bem agora pentear Vai em tudo quanto é canto Da minha alma, da minha cabeça Pra que ele encontre até os fios enrolados Mais perdidos que tiver Gente, meu cabelo tá cheirando cachorro quente Mas pelo menos é um cachorro quente liso Vamos fazer E agora a mulher disse Que é pra gente ficar Uma hora com esse negócio da cabeça Uma hora que é pra ir agindo Pra ir entrando dentro do couro capilar E eu acho que dessa vez fica liso, gente Por Deus do céu Eu não passei arrecadando maionese à toa Bom, vamos esperar então ele agir Gente, tá caindo meu cabelo Olha isso Vocês conseguem ver? Bom, deve ser os mais difíceis de enrolar Que tá caindo Eu acho que a maionese faz assim O que eles conseguem é alisar Eles alisam O que não conseguem é espincha pra fora, né Então vamos ter fé Fé em Jesus com alisamento reluz Olha isso, meu Deus Parece que eu tô com chumaça de bombril no dedo Ah, e agora que eu vi aqui, gente Se é uma marca dessa maionese É da ajuda Tomara que dá ajuda E meu cabelo fica liso Bom, mas vamos esperar uma hora Fumada Daqui uma hora eu volto Pra nós ver o que nós vai fazer Esse cabelo vai ficar com brilho escandaloso Do jeito que a mulher disse Pronto, gente Já passou o tempo da espera Ah, enquanto eu ia esperando Eu ia lavando a louça Eu ia cantando assim Senhor, põe teus anjos aqui Senhor, põe teus anjos aqui Vê se Jesus ajuda a alisar esse cabelo, né Tem hora que é só por Deus mesmo Mas, gente Já passou o tempo da espera Agora tem que lavar Bem lavadinho o cabelo Tirar todo esse resíduo E voltar a secar o cabelo Que é pra gente ver o efeito liso Vou lá lavar e já vem Espere só um pouquinho aí Gente, ó Já lavei a cabeça Tô secando aqui Mas, ai Eu tô sendo sincero pra vocês Eu já não tô sentindo Que vai ficar liso não, gente Do céu Tá parecendo as batatas palhas Do cachorro quente Saindo pra fora assim Não é porque eu passei maionese Quando é que eu passei um desaforo desse? As vezes depois que passa Secadora lisa, né Porque tem coisa na vida da gente Que é uma caixinha de surpresa E eu queria tanto sair daqui Com cabelo liso escandaloso Já que a mulher falou Tá precisando de um cabelo liso Essa semana, gente do céu Mas vamos secar Porque as vezes o ativador do liso É o calor do secador, né Vamos secar pra lá e ver O que que vai acontecer Meu Deus Hoje eu quero um cabelo Chupado no couro Por favor Ai, gente do céu Isso aqui é um liso escandaloso Diga a verdade pra mim Seja sincero Cês tão vendo aonde Um liso escandaloso Aqui, Senhor Jesus Ai, tô tendo que chorar Ai, vê, cabelo tá na boca Cabelo enrolado ainda A mulher diz que ia ficar lisinho E eu queria chupado no couro Por que que eu não tenho Esse direito, gente? Quer dizer, eu tenho Se eu tiver dinheiro pra pagar Um alisamento caro Mas eu quero um produto caseiro Olha que situação Me cheirando um cachorro quente Com duas salsichas Daqueles que vem pingando Ah, gente, eu não aguento mais O que que eu faço? Qual produto que eu faço? Eu sei que cês tão mandando Mais receita pra mim Mas mandem receita, gente do céu Eu tenho que ter esse cabelo liso Com produto caseiro Não é possível o negócio Desfumar do céu Como que eu vou tirar Esse cheiro de lanche Da minha cabeça? Ai, Jesus Cristo Gente, eu tô editando um vídeo agora E cês viram que não alisou Mesmo meu cabelo Mas eu acho que deveria ter usado A maionese da marca Lisa Porque se tá escrito Lisa Eu acho que era uma maionese Que além de dar sabor nas coisas Alisa um cabelo Eu acho que eu errei a marca Fubá, é isso Meu cabelo não alisou de novo Não gaste maionese Não perca tempo Com maionese da sua vida Com cabelo, gente Olha, isso é melhor Se eu pegar um saquinho desse aqui E chupar maionese Que é passar um cabelo Pelo menos tem maionese Pra comer a semana inteira aqui Se você gostou desse vídeo, Fubá Se inscreva É muito importante Que cê se inscreva Que escreva nos comentários Eu adoro meus comentários Cês sabem disso Curta, curta bastante Meu vídeo Muito obrigado Tô tendo tanta curtida aqui Que nossa senhora Eu fico tão feliz Eu ficar mais feliz Antes do que os cabelos lindos Mas um dia há de ficar Esse cabelo lindos Se você gostou dos idealizamentos Aqui embaixo tem playlist Com modelizamento Pega a família Faça um mutirão Assista esses vídeos Aqui do lado tem dois vídeos Que você assiste também Fubá, assista Muito obrigado por me assistir Até aqui Desculpa eu ter o cabelo melhor Pra vocês Olha que eu não faço nem dedo Tchau Até o próximo vídeo Tchau